Jerulima Foi enganado, sentiu gosto Ai, lembrou de mim, que é bom Não vem, Leandro, volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é pop E nem eu Pode chorar, se humilhar, comendo e me ligar E nem eu Eu não Só de maldade não vou confiar Oh, sumirá Fui enganado, sentiu gosto Ai, lembrou de mim É vinho CDs, o moral de paraíso Não vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar Pode chorar, se humilhar, comendo mais de quem E nem eu Pode chorar, se humilhar Eu não Vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar Eu não vou mais voltar Vai chorar, se humilhar, comendo e me ligar Eu não Não vou mais voltar Eu não Pera, já vou, já vou Já vou, já vou Só de maldade não vou confiar Minha galera de mascote, marcando presença Beijo no coração de todos vocês Amanhã vou lá, eu vou passar Atrás de vocês, até duas da tarde Ei, 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 ei Chamou, chamou E você Lá do lado Lá do lado Lá do lado Lá do lado Aí deu, aí deu Bora, Diego Esse é meu parceiro, Diego Não sei o que é que eu faço Ora, meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Olha, me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Oh, você pode me dar o seu amor Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Vai, vai! Volte, amor Nem eu Volte, amor Se dá falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Vamos que vamos, gente Devo levar Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração só em pedaço Pode amor, descida fora dos seus beijos Vem matar o meu desejo Lembrando que domingão, mas nós estaremos Lá, em pão Sombra do Cacau Fazemos o seu gostoso pra galera a partir das 4 da tarde Vamos dar o apoio e perder Show ao vivo, Gerolima, em pão hoje Sombra do Cacau Gerolima, a voz que encanta os corações Era joia falsa, não valiana Não era um tesouro Quero mandar um abração também de coração aí, meu parceiro Japu Fez uma festa maravilhosa, sexta-feira Seu irmãozinho, camarada Biteco Sítio Lazareto Vamos que vamos Quase que eu troquei Por uma bandida E aí, dá-me Acordei! Acordei! Minha matriz a verdadeira é número 1 Por uma mulher qualquer que pega qualquer 1 A matriz a verdadeira é número 1 Por quê? A joia Que alguém pode ter Vou chegar, gente, pra cá, vendo? Você pode crer Mais um que eu gosto muito, ó Quando eu ligo o som do carro E o quê? O vizinho escutando Gerolima e Silvão Com a lágrima nos olhos Paro Uma canção pra maltratar Por amar A gente bebe e toma toda esse varal Não tem mais do que chorar E é muita carinha Agora a galera canta Quem, quem, quem Quem chora É Vinho CDs O Moral de Paraíso Quem sofre E chora E chora E bebe E se esquece E volta no livro E amanhece E sofre Quando eu ligo o som do carro O vizinho escutando Quem? Fala aí Com a lágrima nos olhos Para o peito esmagar Com a canção pra maltratar Alô, cara E riquei Por amar Desse parar As lágrimas que eu tô E não tem mais do que chorar Quem sofre Quem sofre Quem sofre Que sofre Que sofre Que sofre A voz Que incrível Os corações Olha só que coisa gostosa Abandonou o Dentro de uma pata Obrigado, menina Obrigado Por quê? Amor e raiva Vamos que vamos Só Só Como é que é? Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vai! Vai! Diga aí Aqui Aqui em vontade De tacar meu celular Na parede É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de uma pata mel É vinho Zedês, o moral do paraíso Amor e raiva Mas é só, mas é só Pedaço de amor pra tudo Amor, filha Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh baby Me atende Aqui Oh baby Ai que vontade de tacar meu celular Agora como é que ela faz? Como é que ela faz? Como é que ela faz? É, é o que eu escuto Pode sinal De seu recado Pode sinal De seu É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Quando eu ligo pra ela Pra abraço aqui especial Almoçando na loja Feliz moda Tamo junto gente Yeah, yeah Tá na boca da galera aí A pegar esse avião Vai Vai Mas ele já saiu do chão Só queria Só queria Que eu amo você Vai Eu amo você Eu confesso Eu chorava Com saudade Você Você nem Me escutava Só queria Só queria Te dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo mais uma vez Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Meu amor Me arrependi Ir pra longe Ir pra longe Pois é de Deus Faltou tempo Faltou tempo Pra dizer E eu Eu amo Eu amo Aí a rocha, viu Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu Tinha Tinha que ser Agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar É Vinho Zedês O moral de paraíso Vai me fazer chorar Vai Vai Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É Vinho Zedês É Vinho Zedês É Vinho Zedês Obrigado Obrigado Minha menina Beijo Vai me fazer chorar Magalego Até quando você Vai me fazer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Vamos que vamos, gente Oh, três Sei não, avisou Que tava passando Que o lance ia ser passageiro Que lá cairia perfeito Amigo, meguei, vai, vai Lá vem a roupa de cama Mas o filho do teu cheiro Tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar um beijante O meu acabou, mas o material Lá vem a roupa de cama Mas o filho do teu cheiro Fui no supermercado comprar um beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor, não limpa, amor Amor Vamos parar de amar, bonita, gente Agora, agora, tchê, tchê Yeah Quem sabe que é na comunicação? Vai, vai Sei não O meu Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiros E o ar de navios Cairia perfeito pra mim Vocês agora, vai, vai, gente Filho do teu cheiro tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci A minha gente me agamou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Tão limpa, amor 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 Todo mundo tá vendo essa confusão Tu fala uma coisa O coração quer outra É como se a saudade de mim Se fosse a pele do teu corpo Se fosse a pele do teu corpo Se fosse mesmo Erra de novo Por nessa gente aí Vai, 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 vai Como é que é? Quando você bebe umas coisas Me ligar Vendo louca Vendo louca Mas esqueceu Por porra Mais uma vez, vai Ouve dizer É vinho cedente É vinho cedente O moral de um paraíso Esqueceu Diga, 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 diga Quando você bebe umas coisas Me ligar Vendo louca Esqueceu Foi Porra Dia 31 Estarei em Pau Brasil Restaurante da Mirica O mundo tá vendo Essa confusão Dia 31 Moçada, não pode perder agora Convidar a galera Pra estar comigo No restaurante da Mirica Em Pau Brasil Eu e o Vanola Cigano E em mim Você é a pele Como se a saudade fosse um beijo bom Pra você Errar Agora sim, quero ver você Vamos que vamos Vamos que vamos Ouve Mas esqueceu Foi Porra Quando você bebe Umas coisas Me ligar Esqueceu Foi Porra Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Da minha boca Mas esqueceu Foi Porra Quando você bebe Umas coisas Me ligar Me ligar Tendo louca Mas esqueceu Foi Porra Gênio Rima A voz Que canta os corações É Vinho CDs O moral de paraíso Se não acha Pra que? Pra que? Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Mas espera aí Que? Cari Entendi que é fazer o amor Olha Olha Mas ponto final Eu usei direitinho Quando tirei Vou passar da bola agora Didi Vai A tua sorte Conhecendo bem Teu amor Tô torcendo pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade E é você E é você Volta você Ai, 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 ai Eu Aço Vai Rio apareça por lá Se não acha Tá bom Tá com vontade Pra fazer O que? Alô, Quinho? Tô sabendo sim Dia 4 A moça não pode perder Gero Lime Caio Oliveira Aqui, Canis Mais uma Entendi que é fazer o amor Eu Olha Mas o ponto final Quando tirei Você dá Vamos junto De ti A tua sorte É Que eu Conhecendo bem Teu amor Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez Alô, Jânia E eu Passei por cima Da saudade É Aço Vai que amanhã Rio apareça Se não quer nada Do que é medo Por você Por você Por você Por você Por você Por você Se quer Alguém Me inventa Se você não gosta Do meu carro Já entrou Meu trabalho Quem? Eu Por isso Posso dancer Melhor em tudo Mas pra viver O seu amor Obrigado gente Beijo no coração de vocês Quem você Precisa Será que um dia Você pense diferente Ou saiba que eu não mudaria Nada Nada E você Quem ama Sempre entende Quem ama Sempre entende Se você Não gosta Meu perfum Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser Gente obrigado Um beijo no coração De cada um de vocês Chegou meu horário Eu posso sim Então vamos finalizar Com chave de ouro Quero abrir a mão de vocês Canta Solta a mão gente Vai E sim É vinho CDs O moral De paraíso Mudaria totalmente Seus conceitos E me amaria Será que um dia Você fez diferente Nada 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 E você Quem ama Sempre entende Será que um dia Você é bem diferente Você é bem diferente Sua frente Pois saiba que eu Mudaria Nada Nada E você Obrigado gente Quem ama Sempre entende Alô Dan Meu parceiro Daniel Quem ama Sempre entende Quem ama Sempre entende A voz que canta Os corações Primeiro Gente Beleza E quem gostou Daquele gritão Se quer alguém Que não sou eu Se você não gosta Do meu carro Meus amigos Meu trabalho Lu Martins Posso não ser o melhor Em tudo Mas pra viver O seu mundo Eu posso ser Quem Assota a voz aí gente Ah E se eu fosse Ser alguém Quase perfeito Será que a vida Estaria no mesmo jeito Diga Será que um dia Você pense diferente Chegue todo Esse amor Na sua frente Pois saiba Que eu não mudaria Nada Nada E você Quem ama Sempre entende Quem ama Sempre entende Se você O meu perfume O meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor Em tudo Era meu parceiro Tão junto Vocês agora Quem busco Quero ouvir vocês Vocês Vai Vai E se eu Será que a vida Estaria do mesmo jeito É vinho cedês O moral de paraíso Será que um dia Você pense diferente Enxergue todo Esse amor A sua frente Pois saiba Que eu não mudaria Nada Nada E você Quem ama Sempre entende E se eu E se eu fosse Esse alguém Quase perfeito Será que a vida Estaria do mesmo jeito Será que um dia Será que um dia Você pense diferente E segue todo E segue todo esse amor Cabeça branca Cabeça branca É um cidadão de bem Um empresário Que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas Biquíni Biquíni Amigo coroa Nunca aparece Mas o dono da lanche É o cabeça branca A champanhe Quem banca É o cabeça Branca Porque não Viu Vai dançar Vai dançar Forra de perfeito Você fala Meu parceiro Mas o dono da lanche É um cidadão de bem Um empresário Que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas É vinho Zedês O moral de paraíso Nas redes sociais De banca De patro Ela é da zona E pensa que ela é da zona Mas o dono da lanche É o cabeça branca A champanhe Quem banca É o cabeça Porque novinha Na hora da selva Mas o dono da lanche É o cabeça branca A champanhe Quem banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selva Tudo gostado Amigo coroa Nunca aparece Vão, vão Vão, vão Passa o nome Vão, vão Vão, vão Vão, vão Essa é vossa Essa é vossa, hein Vai Você tá achando que vai Eu ainda tô aí Bora, Lulu Não falta o que Não Escute o teu coração Agora, moçada, Salta, manda aí Se não sou eu Se não sou eu Vai ser quem Por amor Só você não percebeu Que só tem eu Volta, volta pelo amor de Deus Oh, manda o seu frente Alô, meu primo Você tá achando que vai Eu ainda tô aí Alô, vira Alô, pra gente Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escute o teu coração Por favor Agora, homens e mulheres Salta a voz, vai Se não sou eu Vai ser quem É vinho, cedês O moral de paraíso Só você não percebeu Lendo Se não sou eu Vai ser quem Por amor Eu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o meu coração é teu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor que você te dá Volta pelo amor de Deus Eu Amém Amém E me entreguei Mais um que imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena No meu coração E nem que eu chore Eu Com o seu amor Eu não volto mais É valorização Vem, vem Vem, vem Toma vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Toma vergonha Vem, vem E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Vem, vem 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 Ele não te merece, me faz um favor, vê se desaparece Rogério Lima, a voz que encanta os corações Tô pressionado com essa mina Obrigado, meu amigo Não tem pra projeção divina Me faz sentir calabrio, todas as estações General, você Obrigado pela presença Obrigado, meu irmão Valeu Foram poucos minutos pra conhecer Alô, Malaba É, Fabiana se abençou Alô, Nájela Desse ano Vai, que vai Vem Oh Ah, normal Sempre sonhei que um dia eu ia ter já Parece que Onde vamos, onde vamos, onde vamos Oh Sempre sonhei Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, ah, ah Genuíma Foram poucos minutos pra conhecer É Vinho Zedês O moral de paraíso É, Fabiana se abençou Oh Bora, Rael Bora, Rael Bora, Rael Oi, Nájela Desse ano Sua moça era pra chorar Vai, vai, vai Vai, vai Anormal Sempre sonhei Parece Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, ah, ah Oh 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 Vamos que vamos, gente A sua amiga veio me falar Depois que você for desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama do Minha pelada Na dele Agora sim Vamos que vamos Vai É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Diz Saiba que comigo até o tapa é diferente É, meu parceiro Lula Bora, meu parceiro É que com ele você tenta comigo Você chega É o homem que procura as músicas Pra gerar o lima Botando repertório Meu parceiro Lula Desse amaga nessa mão E o teu globo Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Galera de Camacã, Santa Luzia, bacana presença, um abraço, hein? Que o passatempo dele é vinho Zedês, o moral de paraíso. Na minha cama dormia pelar, e na dele? Só sofrência, só sofrência, vem! É que com ele você tenta, tá com saudade de mim, sabe que comigo... É que com ele você tenta, comigo você chega, tá com saudade de mim, que ele não aguenta. Sabe que comigo até eu tava diferente, te chamar cada sabor e o teu corpo quente. Vem! 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 E mato logo essa cedo Se eu te ligar, você não atender Se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando o pai, tá chamando o pai, só quero Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou Chamou, chamou Chamou, chamou E você é apaixonada e do outro lento E você é apaixonada e do outro lento E volta lá e faz as pazes com ele É Vinho Cedês, o moral de paraíso Deixa ele com uma batidão Ele fica com seu estresse E eu fico tirando sua roupa Alô, fofinho Eu tô desenhando a nossa roca Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Vou entrar no clima E já que tô preso, deixa eu ser culpado Agora vamos junto, ó Quero ser Condenado Que no lugar das gemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser Condenado Sem direito Apaga fiança Eu juro te amar E morrer seu lar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já E já Vou deixar a moçada cantar agora Quero ver vocês, vocês, tá bom? Vai? Vai! Quero ser É Vinho Cedês O Moral de Paraíso E no lugar Se eu não me gravar Vamos mais alto Sem direito A voz do povo é a voz de Deus Pode ser mais alto, pode ser mais alto Vamos juntos, vai, vai! Quero Condenado E no lugar das gemas Usar aliança O seu nome gravado Quero ser Condenado Sem direito Apaga fiança Eu juro te amar E morrer seu lar Quero ser Quero ser Condenado Guero limão vivo Onde é o Guilhermeию? Bom dia, vamos! O Guilhermeiu, meu amor Oh! Nero Lima, eu vivo Manda abração, beijão, casal nosso amigo É do Ingenio Hoje eu me machuquei Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Mas sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento Vamos junto, vamos junto, vai, vem Foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Foi amor, eu sei que fui Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Fala a verdade É Vinho CDs, o moral de paraíso Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, foi amor Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, a galera do Luau Perdi muito pra você ficar Você foi porque quis Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói É Vinho CDs, o moral de paraíso Ele chora E agora Se eu vou embora Quando é dor, sinto no meu peito Lindo Avatar Mas Deus me tira desse sofrimento Era uma moça Namorava o cara Ele deu Ser um cara diferente Vem de fundo com sua gentileza Minha galera gostou, mas que é o do Banco do Brasil E ele demonstrava amor Que seria sempre um anjo na vida dela E ela confiou Agora sim, chegou o momento que eu mais gosto Ouvir a voz da galera mais chorada E vamos juntos, gente Chora E agora Eu tô sem saída Se eu vou embora Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Oh, 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 oh Fruta doci do meu pedo Ah, oh, 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 oh oh, 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 oh A voz que encanta os corações Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei, eu sou a cama que você procura Depois das suas brincas Deixa tudo como tá Eu fico com papel de amante E eu não quero compromisso É tão lindo, nossa amizade colorida E aí? E volta lá E vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ele com a parte ruim É vinho CDs, o moral de paraíso Ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim E eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficia Vamos ser a segunda pessoa O Ron O-O-O 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 Amém. 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 Amém.